Oi pessoal, tudo bem? Olha o Léo Ribeiro aqui de volta trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje com o tema perfumes para se usar no calor. Perfumes que eu, Léo Ribeiro aqui, recomendo pra vocês usar aí no verão em dias que está aí mais quente. Eu uso eles também em dias que estão menos quente porque eu gosto de sentir às vezes esse cheirinho deles, mas no calor, não tem erro, você não vai errar. O primeiro que eu vou pegar aqui pra vocês verem, estou pegando bem aleatório mesmo, é o Light Blue Dolce Cabana. Foi o primeiro perfume que eu tive assim, que eu comecei a ver que ele tem nessa pegada mais para se usar no calor porque ele é bem fresco. Quando você borrifa ele, você vai conseguir sentir um cheiro de limão, mas um limão com uma pegadinha doce, não com uma pegada tão doce assim, nem chega a ser um doce gourmand, um doce de baunilha ou um outro tipo de doce. Não, é um doce frutal. Aí que vem, é o limão siciliano e não um limão verdadeiro, limão taiti, não. Você consegue ver que é um limão aí siciliano e logo depois você vai começar a sentir um cheiro de maçã. Cheiro de gases de maçã. Como é isso, Leonardo? Como que você interpreta isso? Gases da maçã. Quando você corta a maçã, seja com menos, seja com a faca, vai saindo aquele suma ali da maçã. Às vezes sai um pouquinho ali de líquido e você vai sentindo ali aquele cheiro gostoso. Vou traduzindo como se fosse as gases da maçã. É muito gostoso aquele cheiro e está aqui nesse perfume. E aí, juntamente com todos esses aromas, vem o bambu. Um bambu muito gostoso. Um bambu chique, sabe? Eu considero uma essência de bambu chique juntamente com o cedro. Bem gostoso. Um perfume que eu super indico para você usar em dias quentes, para você usar no calor. O segundo que eu vou indicar para vocês é um perfume que no início eu não curtia muito. Mas com o tempo vivendo o tanto que ele tem valor. O tanto que ele é gostoso. Perfume, gente, é assim, viu? Não despreza logo ele assim de primeira. Pode ser que o seu olfato ali de primeira não tenha dado muito certo com algum perfume que você tem aí no meio da sua coleção. Mas não despreza, não definitivamente deixa para lá. Com o tempo vai sentindo porque o seu olfato pode mudar e você pode conhecer alguma nota aí que vai desenvolver na sua pele que você vai amar. E foi assim com o L'Occé Paul Rommel. De primeira eu não curtia muito, ele me lembrava bastante, Sabonete Francis. Mas eu não deixei assim a custição do processo dele evoluir dentro de mim, dentro do meu olfato. E aí eu fui descobrindo que ele tinha algumas especiarias. E esse perfume sim, gente. Ele tem várias especiarias, mas são especiarias frescas juntamente com o cítrico. Muito gostoso e ao mesmo tempo ele tem presente aqui, ó, Aromas Verde. Gente, é muito gostoso mesmo. Eu peço muitas desculpas para os fãs de L'Occé Paul Rommel por um dia ter falado mal desse senhorzinho aqui. Já estou com dó porque olha o tanto que tem. Vamos dizer aí, um quarto já. E quando acabar eu já quero providenciar outro dele porque é muito gostoso. Eu trouxe três tópicos de perfumes frescos. Um cítrico na pegada do doce frutal. Esse aqui que é na especiaria, né? Uma especiaria, várias especiarias frescas. E o outro, gente, que é numa pegada mais oceânica. Uma pegada mais aquática. Eu não sei pronunciar o nome dele corretamente. É da Corrês ou Corrês. Eu não sei porque as pessoas chamam essa marca de Corrês, sendo que é com dois R's. Olha aqui, Corrês, Corrês. Olha que frasco mais lindo. Já mostra aqui um mar com um barco. O nome dele é a Asian Blue. A Asian Blue. Eu não sei pronunciar corretamente, mas esse senhorzinho aqui. Gente, quando eu burrifo ele, eu vou até burrifar novamente em mim. Porque aqui está muito quente. Eu sinto cheiro de laranja sendo descascada. Sabe quando você vai descascando a laranja e você sente um aroma? Esse é o aroma que você vai sentir aí de início. Logo depois você vai conseguir aí identificar que tem um floral. E o floral, gente, é um jasmin. É um jasmin aquático. É muito gostoso mesmo. Imagina que você está ali, ó, vendo o mar, naquele sol, refletindo nele, bem quente, num lugar bem chique. É assim que eu traduz esse perfume. Vem aquele cheiro gostoso, sabe? Do mar sendo evaporado. É muito gostoso. E você está ali, ó, comendo, descascando uma laranja. Junta todas essas essências. Você vai conseguir sentir nesse Aijan Blue. Acho que se pronunciar corretamente assim, posso estar errado, vocês comentam aqui embaixo. Me diz aí, vocês conhecem esses perfumes? Qual desses aqui você mais gosta? E qual outro você me indica aí, ó, para os dias quentes? Porque eu tenho vários outros aqui, mas eu tentei selecionar os que eu estou usando mais nesses dias que estão bem quentes aqui em minha região. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de clicar no dedão para cima para curtir. E se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito. Um forte abraço. Até uma próxima e tchau, tchau.